Azeite de dendê na saboaria natural? É possível? Sim, não só é possível, como é maravilhoso. Esse aqui é aquele azeite de dendê que vocês conhecem, né? Pra fazer acarajé, muqueca... Quem é da Bahia conhece muito bem, maravilhoso! E eu adquiri esse azeite de dendê artesanal, né? De uma comunidade aqui da minha região, perto da minha região, né? Que eu moro, aqui no Rio Grande do Norte. Se chama Aldeia Catu. É uma comunidade de indígenas, descendentes de indígenas. E é um óleo maravilhoso, tá? Essa cor é puramente beta-caroteno, que é um nutriente incrível, antioxidante, né? Que é o precursor da vitamina A. Quando a gente ingere, quando a gente consome, se transforma em vitamina A. Que é muito benéfico para os óleos, né? Os óleos. É isso. Então, bom, dessa vez a gente não vai consumir em forma de comida, mas a gente vai usar na saboaria. E por incrível que pareça, esse óleo e esse óleo é o mesmo óleo. É o mesmo óleo. Esse é o óleo de dendê, ou seja, é o óleo de palma. O outro nome para o óleo de azeite de dendê é óleo de palma. Óleo de palma virgem. E esse é o óleo de palma refinado, que a gente usa na saboaria natural. É a forma refinada desse óleo aqui, só que é um tipo de refino que não é refinado quimicamente, tá? Como aquele óleo de soja, óleo de canola, não é. Não é o mesmo tipo de refino. É refinado fisicamente, tá bom? Então não tem um processo químico aqui. É um processo físico, tá bom? Para retirar a cor e o cheiro, tá? Olá, bem-vindas e bem-vindos, saboeiras e aspirantes das saboeiras. Eu sou a Sati, especialista em saboaria natural. Bem-vindas à série Janelas do Ateliê. Essa é uma série de lives que eu transmito toda terça-feira, às 10 horas. Só que hoje você está assistindo esse vídeo gravado, tá? Você está assistindo esse vídeo gravado e talvez você esteja assistindo a estreia desse vídeo, tá? Então se você está assistindo a estreia, comenta aqui no chat o que você está achando desse processo, dessa produção que eu vou fazer hoje, tá bom? Então é isso. Para quem está me acompanhando, sabe muito bem que eu estava passando por um problema no meu olho, por isso hoje eu peço permissão para não aparecer ainda na câmera, tá? Eu estou melhorando. Eu agradeço muitíssimo as palavras de apoio que vocês me mandaram, as palavras de melhoras para mim. E eu quero agradecer imensamente o apoio de vocês, o carinho de vocês e o amor que vocês têm pelo meu trabalho, tá? Então eu estou melhorando, muito obrigada, mas hoje eu ainda não estou 100%, estou fazendo esse vídeo gravado e eu não vou aparecer com o meu rosto, tá bom? Mas eu estou aqui. Então é isso. Bom, vamos lá. Então eu vou fazer essa produção de hoje. Essa é uma demonstração de produção, ao vivo não, né? Porque esse episódio aqui é gravado, mas é uma demonstração de produção de saboaria 100% natural do zero. Não é uma aula. Essa não é uma aula. Eu não vou falar as quantidades, eu não vou falar o que você tem que fazer e você não vai fazer essa produção só assistindo a essa aula, tá bom? Quer dizer, você não vai fazer essa produção só assistindo esse vídeo. Você precisa ter o domínio dessa técnica, que é uma técnica mais avançada que eu vou fazer hoje, que é um hot process fluido em alta temperatura, tá bom? Então, se você é minha aluna, meu aluno, você sabe qual é o processo, você tem o passo a passo lá dentro da escola. E para quem não conhece, eu tenho uma escola de saboaria natural e eu ensino tudo, 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 tudo a respeito dessa técnica e outras da saboaria 100% natural do zero, sem a utilização de base planta. Então, vamos lá. Eu vou pesar os outros olhos, tá? Aí depois, enquanto eu estou derretendo esses olhos, eu vou mostrar os outros ingredientes que eu vou usar nessa produção. Então, é isso. Essa é uma demonstração de produção, não é uma aula. Eu quero frisar isso porque muitas pessoas comentam quanto de tal coisa você colocou, quanto de não sei o quê. Não é uma aula, é uma demonstração, tá? O intuito dessas lives, desses episódios do Janelos do Ateliê é de mostrar as infinitas possibilidades que existem na saboaria natural, do zero, tá bom? E para fins de entretenimento também. Então, eu vou pesar o restante dos olhos. Eu estou usando olhos incríveis nessa produção. E um deles é o óleo de patauá. O óleo de patauá. O óleo de patauá é um óleo amazônico, muito semelhante no seu perfil de ácidos graxos com o azeite de oliva. E a gente sabe que o azeite de oliva é extremamente benéfico para a pele, para o cabelo. E o óleo de patauá não é diferente, tá? Então, eu estou usando esse óleo extremamente nobre e precioso na minha saboaria natural, tá? Então, eu vou pesar aqui só para não errar. Ficar em silêncio. Olha a cor amarelada. Até o cheiro incrível desse óleo tem cheiro de azeitona. É impressionante esse óleo, tá? Quem se interessa, podem pesquisar. Óleo de patauá. Eu vou usar também o óleo de babassu, que é um tipo de óleo de coco, né? Um tipo de coco, o babassu. Tem um cheirinho gostoso também, nossa. E aí E aí E aí E aí E aí eu vou usar também o óleo de mamona, óleo de rícino. E aí Essa tampa tá quebrada, por isso que eu tô fechando com esse, eu acho que o fio. Bom, e agora vamos colocar... Agora vamos colocar o nosso protagonista. Vamos colocar o óleo de rícino. Olha isso. Agora eu vou derreter esses óleos e já volto. Enquanto tá derretendo, eu vou mostrar quais outros ingredientes eu vou usar nessa produção. Aqui tá a manteiga de cupuaçu derretida. E aqui eu tenho chá de camomila. Chá de camomila. Vou colocar um pouquinho de chá de camomila também. Um chá bem concentrado, fresco que eu acabei de produzir. Aqui é a sinergia de óleos essenciais. Tem hô-rúd, ylang-ylang e laranja doce. Incrível esse aroma. Essa sinergia tá maravilhosa. Nossa, maravilhosa mesmo. Bem doce, tá? É pra quem gosta de aroma doce. E esse aqui é o óleo... É um corante que eu produzi, né? Num dos episódios passados do Janelos do Ateliê. É no episódio passado. Quem quiser olhar... Esse é um óleo concentrado, um oleato concentrado. Que eu tingi, né? Com a planta crajiru. Crajiru. E é um corantezinho que eu produzi com essa planta chamada crajiru, tá? E eu já usei numa produção. E agora eu vou usar o que sobrou, né? Nessa produção aqui. Tá? Então, eu vou ter aquela cor do dendê. Eu não coloquei muito o dendê. Pra não ficar escuro demais. Eu tô querendo um tom bem mais suave de laranja. Pra poder contrastar com essa cor aqui. Que eu vou colocar em partes da massa. É isso. Vamos começar. E eu coloquei o sile. E aí E assim ficou pronto. Vamos lá iniciando a saponificação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece um purê de cenoura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha como cresce. Olha como cresce. Um bolo de cenoura. Vamos lá. 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 Georgia manteiga de couperaçou. O sol, o ganchito. Esse é o corante que eu vou usar, né? O que eu vou usar? Agora vai entrar o chato de camomila. Nossa, que cheiro incrível! O que é isso? Porque eu nem coloquei ainda os óleos essenciais. Mistura de todos esses ingredientes maravilhosos, 100% naturais, benéficos para a pele. Olha isso! Olha que massa incrível! Deixa eu primeiro fazer essa misturinha aqui. Bem pouquinho mesmo. Vamos lá. 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 Marmorizado. E aí? E aí 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 E aí